Lá é o bairro, certo? E pra cá também, eu vou até ali na frente Vou fazer a volta Pra vocês conhecerem Aqui do lado direito é o mangue, tá entendendo galera? Essa área todinha aí de mato, aqui as casas, rua Essa parte do lado direito aí é o mangue Aqui ó Tem várias ruas, eu vou subir em alguma dessas aí Vamos subir nessa aqui galera Essa aqui é a rua Bizarra Tchau 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 Aqui galera, nessa rua aqui direto Se eu for direto aqui, eu vou sair lá na praia Vou pra orla Entendeu? Aqui ó, Vredes também Bem, tá ali ó Bem, tá ali ó O bairro é grande, tá vendo galera? Pra... E em todas as ruas mesmo Pra mostrar tudo não dá Mas aí dá pra mostrar uma parte Comenta aí galera, se vocês estão gostando Do vídeo Deixa o like no canal pra fortalecer o canal Se inscreve Se inscreve Compartilha o vídeo Olha aí ó A rua passou Há quatro anos Também tem vários comércios por aqui Tchau 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 Hoje é Nival Coroa do Meio Aqui direto galera, eu vou sair na praia Nós estamos indo, dobrei a esquerda, dobrei a direita Estou indo em direção da praia, eu vou chegar até a praia ali E de lá, antes de chegar no final do bairro, eu volto novamente Pro lado de cá do mande, pra mostrar onde eu não mostrei Condomínio Rua Bezerra Menezes Vou entrar nessa aqui Condomínio aqui galera Aqui a gente está a três ruas da Orla Vamos cruzar Mário Jorge aqui agora Entrando na José Félix Outro condomínio aqui galera Departamento Aí provavelmente tem casa pra alugar, tem apartamento pra alugar aí Ô Francisco Aqui nós já acabamos de entrar na atalaia galera Se liga aí Aqui é a pousada Aqui acabamos de entrar na atalaia, eu vou voltar Aqui ó Pra coroa do meio Aqui já é a praia A orna de Aracaju Essa rua que a gente saiu agora já era Barra Atalaia O Barra Atalaia grudado na coroa do meio Essa aqui ó Coroa do meio, tá vendo? Eu vou mostrar um pouco mais de lá do lado do mande galera Tá ficando longo o vídeo Tá ficando longo o vídeo Espero que vocês tenham gostado aí Deu pra ver algumas ruas legais aí Deu pra ver a cidade Um pouco do bairro Também o sol tá batendo aí Qualquer coisa que vocês dizem aí Se a imagem ficou boa galera